Fala pessoal, meu nome é Gabriel e eu sou da Nagami Acessórios E hoje vamos ensinar a vocês a como instalar um retrovisor Começamos esparafusando o retrovisor Usando uma chave Philips, uma fenda, uma torx ou um canhão Depois é só encaixar corretamente o retrovisor Primeiro o controle, depois os encaixes E depois, logicamente, parafusar tudo de novo E eu, seu retrovisor, está instalado com sucesso Para adicionar a capinha da cor do carro É só retirar e colocar desse jeito Não tem erro, confirma se está realmente encaixado E ele está prontinho E aí, gostou? Então clique em gostei Inscreva-se no nosso canal E fique por dentro de tudo da Nagami Acessórios Até a próxima, pessoal!